Para mim, é uma honra presidir o conselho da ANAP. É uma alegria muito grande poder participar desse processo todo de melhoria. O que eu sinto da ANAP é que é uma instituição que hoje tem credibilidade, tem conteúdo e ela hoje é uma fonte de informação muito importante para o sistema de saúde. Os dados são o novo petróleo. Quem disse a frase que virou um mantra dos negócios na atualidade foi o matemático Clive Rambi. Mas ela se encaixa perfeitamente no contexto da saúde suplementar e da ANAP. Afinal, analisar dados traz excelência à assistência e à gestão. E essas são metas fundamentais de um setor que, em 2017, reformulava as regras do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, conhecido como a nota das operadoras para priorizar a qualidade da assistência. Foi pensando em compartilhar boas práticas para impulsionar a qualidade na saúde suplementar que, entre os dias 13 e 15 de março de 2017, a ANAP realizou pela primeira vez o Hospital Summit. O objetivo, discutir, por meio de workshops práticos, temas tático-operacionais do mercado. E esse é o 13º marco do nosso especial. Nós somos, basicamente, entidades prestadoras de serviço. Entidades prestadoras de serviço, elas dependem muito das pessoas. E as pessoas gostam, normalmente, de interagir umas com as outras. E acho que esses eventos nada mais são do que oportunidades para a criação de network, oportunidade de agilizar benchmarks, entender o que o outro, o colega, o par, encontrou de solução para um determinado problema que eu tenho aqui no Mater Dei. E assim, cada uma das associadas. Mas as iniciativas de geração e compartilhamento de conhecimento não se limitavam aos hospitais. Até porque, em 2018, mais de 47 milhões de brasileiros possuíam planos médico-hospitalares. Era preciso dialogar com as, então, mais de 700 operadoras de saúde ativas no país, responsáveis por levar a assistência a cerca de 30% da população. Mais uma vez, a ANAP responde a uma demanda do mercado e, em setembro de 2018, lança o Estudo de Custo da Saúde Suplementar, o 14º marco da nossa série. A variável custo vai estar sempre presente nas agendas das instituições e das entidades de classe. Custo é variável que você controla. Receita você pode não controlar o custo, você tem uma certa, você tem alguma gestão sobre ele. Então, esse é um tema, vamos dizer assim, perene, na pauta de qualquer empresa, de qualquer entidade. Eu acho interessante essa iniciativa da ANAP, mais uma vez uma iniciativa voltada para a transparência. E é curioso observar que a ANAP tem iniciativas, tanto no numerador, quanto no denominador, para a equação de valor. Muito se fala sobre hospitais, planos de saúde, mas falta um elo aí nessa cadeia. Sim, ele, o paciente, que precisa de informação de qualidade para sair da posição de mero espectador e se tornar protagonista do cuidado. O setor encontra, então, a sua forma de impulsionar essa participação ativa do paciente. A ANS cria o Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde para estimular o investimento em atenção primária, incentivando a qualificação e o fortalecimento da atenção básica por onde os pacientes devem ingressar no sistema de saúde. A ANAP responde a esse movimento com o portal Saúde da Saúde, lançado em abril de 2018 e representando aqui o 15º marco da nossa série. O site da Saúde da Saúde foi criado pela ANAP em 2018 com o objetivo de abrir um canal de informação de qualidade e segurança sobre a saúde, tendo como público-alvo a população em geral. E para fechar um ano cheio de acontecimentos importantes para a ANAP, em dezembro, a associação recebe a visita do Aishon, organização internacional focada em medição de desfechos. É então que temos o nosso 16º marco da série, o reconhecimento da ANAP como líder latina em medição de desfechos. Os desfechos, eles são os resultados da assistência prestada, né? Esses resultados, eles podem ser desejados, né? Ou indesejados. Eles podem ser baratos ou podem ser caros. Na verdade, os desfechos, eles agregam valor à vida do paciente. Por isso que a entidade do Aishon e a ANAP e outras do Globo estão cada vez mais preocupados com isso. E se o paciente está mais preocupado com a sua própria saúde, estava mais do que na hora de garantir que ele tivesse a melhor experiência com a assistência exatamente com os custos necessários para isso. Está montada a equação da saúde baseada em valor, tema diretamente ligado à qualidade que a ANAP sempre prezou ao longo de sua história. Em 2019, o mercado reforçou essa importância com o lançamento, pela ANS, do projeto Modelos de Remuneração Baseados em Valor e do Guia para Implementação de Modelos de Remuneração Baseados em Valor. Na ANAP ocorre nosso 17º marco, o curso de Ciência da Melhoria do IHI para Associados e Hospitais Públicos do Distrito Federal. Fruto de parceria entre a Associação, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Institute for Healthcare Improvement, O objetivo do curso é unir hospitais públicos e associados para construir, juntos, um caminho de melhoria da saúde, com foco na revisão de processos e prestação de serviços. E na mesma linha de parcerias internacionais com entidades de peso, está o 18º marco da nossa série, quando a ANAP firmou, em 2020, parceria inédita com a Organização Pan-Americana de Saúde para oferecer treinamentos com foco na redução da mortalidade materna por hemorragia aos seus associados. Foi também em março de 2020 que ocorreu o nosso 19º marco, a abertura do Sistema de Indicadores Hospitalares ANAP para instituições públicas, filantrópicas e particulares não elegíveis para serem membros da ANAP. Com a qualidade dos hospitais privados que a gente tem, que são associados, eles poderem estar levando essa experiência também para hospitais públicos e essa troca de informações, de relacionamento, eu acho que o sistema de saúde sai ganhando como um todo. E foi ainda em março de 2020 que tudo mudou. A ANAP é uma liderança, agora, em contexto no mercado. Ela tem mostrado isso ao longo dos anos e eu acho que nessa pandemia ela mostrou mais ainda, porque, como eu falei, ela trouxe no seu bojo aquilo que ela vem pregando e colocando em prática há vários anos. Os hospitais da ANAP, eles têm quem participa das associações e ela deixa isso aberto para todo mundo. Um diferencial que é muito grande, ela mostra os seus indicadores, indicadores todos que acontecem dentro dos seus hospitais, para que cada um possa se avaliar, se autoavaliar e melhorar. E ela passa isso também para a sociedade, para a sociedade, para que todos possam participar e entender os grandes diferenciais. Mas não tem como deixar de falar aqui do tamanho do desafio que a Covid-19 trouxe para os sistemas de saúde no mundo, em especial para os hospitais. E como uma associação representativa de um dos elos mais importantes da cadeia de saúde, a ANAP tomou a frente de discussões fundamentais para o futuro do setor no Brasil. E este é o nosso vigésimo e último marco. A ANAP teve uma atuação muito importante no governo federal, através do BNTS, com liberação de recursos numa época em que a economia, praticamente os hospitais, diminuiu muito o ritmo delas. Então teve uma atuação muito importante. Através do Comitê de Crises, com reuniões periódicas, com os hospitais, a gente tinha uma troca de informação de um determinado associado, como ele tinha conseguido resolver uma questão problemática, passando para todos os outros. Foi uma atuação muito importante e que veio beneficiar todo o sistema de saúde. Mas e o futuro? O que será que ele nos reserva? Então, eu acho que nós criamos na época uma união muito forte do grupo em torno dessas ideias que cada um tinha, que a gente aperfeiçoou o desenvolvimento conjunto das equipes, e no ato, digamos assim, de levar essas ideias, esse conceito, esse modelo para todos os hospitais. Eu torço muito para que ela não perca esse protagonismo de sempre ter o novo para alimentar as boas gestões, alimentar aqueles que já fazem bem feito e alimentar os que estão começando e que seja uma instituição que sirva de exemplo e o bom exemplo. O bom exemplo para democratizar como a globalização é um instrumento de globalização do conhecimento. Para o futuro, eu acho que os desafios são enormes. Eu acho que a gente não tem a dimensão do impacto dessa pandemia nos nossos hábitos, na nossa forma de viver ainda. Acho que a gente está um pouco perplexo, com uma esperança muito grande nessa questão da vacinação, na esperança de voltar a uma vida parecida com a qual a gente tinha anteriormente, mas que não vai ser igual. E assim como não vai ser igual a nossa vida, o setor de saúde também vai ter profundas modificações. Então, essas discussões que a ANAP certamente trará sobre a tecnologia, o papel, essa democratização e a ampliação do acesso à saúde no universo público e privado, eu acho que é o grande desafio. Fazer com que isso seja realmente regulamentado, com a melhor prática, com a segurança devida e a remuneração também, porque eu acho que essa é um grande desafio e uma expectativa da área médica. Esta instituição nobre da ANAP tem uma responsabilidade total e grandiosa pela vida e pela felicidade das pessoas. Então, está de parabéns a ANAP, está de parabéns todos os hospitais privados que lutam e que se expõem, que se arriscam para cuidar de pessoas. Os associados da ANAP se beneficiaram em nome dos seus pacientes ou em favor dos seus pacientes de uma estrutura robusta como é a da ANAP. Isso mostra que ela está preparada por meio da preparação dos seus associados a enfrentar crises. Este ensinamento é fundamental para todo e qualquer planejamento do que venha a ser o futuro e que agora se faz necessário. Mas eu digo, no dia a dia, à medida em que você consegue comprovadamente informar que tem protocolos com maior assertividade ou não, isso passa a ser uma forma mais rápida de poder divulgar junto aos demais prestadores de serviços no segmento. Eu acho que a ANAP pode ser um instrumento muito interessante para poder entrar nesse segmento e passar a ser um órgão informador e até de formação de opinião, efetivamente, junto a todos os prestadores nessa cadeia de saúde. Eu acho que a ANAP vai poder contribuir. Ela não vai poder definir nada, mas ela tem como contribuir, inclusive, com um projeto de cinha. com um projeto de cinha. Você tem dados, você tem dados de excelência, você tem indicadores, de tudo, quer dizer, tem muita coisa para fazer. Eu tenho percebido também, tenho acompanhado, que a ANAP esteve sempre ao lado das suas, das suas associadas, dos seus associados, e tendo em vista a posição estratégica que ela tem hoje, até política, vai sair bem mais forte dessa situação, ela vai continuar sendo uma associação indispensável, mais do que nunca. Nós, já há alguns anos, tivemos a oportunidade de discutir num dos CONAPs o hospital do futuro, o futuro do hospital. acho que a gente tem que perseverar em cima desse conhecimento. Temos que, de alguma forma, entender que o mercado, ele também está em evolução. Eu entendo que a ANAP vai ser uma instituição centenária. Esse ano, fazemos 20 anos e vai fazer mais 20, mais 20, e tenho absoluta certeza que ela vai continuar a influenciar positivamente o sistema de saúde, não só naqueles quatro pontos da Carta de Brasília, que são quatro pontos muito densos, intensos, mas vai continuar fazendo um belíssimo trabalho no sistema de saúde, em última instância, dentro de todos os hospitais, que é o principal objetivo de todos eles, que é para levar uma melhor qualidade de vida e de saúde para o povo brasileiro. É, a ANAP ainda vai ter muito o que trabalhar nos próximos 20, 40, 80, 100 anos. Feliz aniversário, ANAP! E parabéns a todos que fizeram parte dessa história, a história da saúde no Brasil. ainda vai ter prazer tudo isso até, a história que fez 20, 20, 20, 21, 22, 21, 23,